Olá, Insider! Sejam muito bem-vindos ao InsiderCast Talk Show, o seu podcast diário sobre o mundo corporativo. E nesse episódio a gente já vai começar com uma pergunta para você. Será que você está sendo vigiado no seu home office? A verdade é que em meio a um cenário de excesso trabalho e um efeito colateral da adaptação improvisada que muitas empresas ainda fazem desde o início da pandemia, a consequência é o uso de ferramentas inadequadas como o WhatsApp, por exemplo, que incentiva a nunca desligar do trabalho. Tudo fruto da cultura de controle que já existia no presencial e virou vigilância virtual. Nesse InsiderCast a gente vai saber quais são os cinco sinais que mostram que você está sendo vigiado virtualmente no seu home office e entender como essa prática nociva pode minar os resultados da empresa. Para isso, a gente tem hoje aqui com a gente o Cristiano Soares, que é Country Manager da Dio Brasil, que eu confirmei a pronúncia aqui com o Cris antes da gravação, uma startup americana que facilita a contratação de funcionários do mundo todo e tem o status de unicórnio, ou seja, que tem como avaliação superior a um bilhão de dólares. Cris, você que está belíssimo, pleníssimo, aí da Colômbia falando com a gente, seja muito bem-vindo ao InsiderCast. Muito bom, muito bom, muito obrigado. Primeiro é incrível estar podendo participar aqui do Insider. O Insider eu já vi aí, já escutei vários episódios, sou fanzaço. Já escutei alguns assim que realmente eu escutei até mais de uma vez, porque foram muito bons. Eu acho que a forma com que vocês fazem, a forma com que vocês interagem é incrível, fora, claro, todos os assuntos aí, que é sempre assunto em vogue, e o que a gente vai falar hoje eu acho que é um pouco mais. Para quem não sabe, eu escrevo também bastante aí no LinkedIn, tenho pessoas bem ativas lá, principalmente quando falo de gestão de times remotos, cultura, diversidade, e um dos temas que vem mais tendo questionamentos e pessoas com dúvidas é justamente isso, né? Eu estou sendo microgerenciado, né? Eu estou sendo vigiado ali da minha casa, ou de onde eu estiver, e muito obrigado por poder falar disso, que eu acho que, além de tudo, é um tema, assim, não só válido para aquelas pessoas que estão sendo vigiadas, mas também para alertar os atuais gestores dessa mudança de comportamento, dessa nova forma de fazer gestão, que muitos ainda não entenderam. Obrigado, e sim, estou aqui, hoje eu estou aqui da Colômbia, aproveitando os benefícios do Anywhere Office, por que não? Eu acho que nada melhor de a gente falar sobre isso, da onde eu estou, vamos lá. Bora, Ness, então, eu já tenho uma pergunta aqui para começar a nossa pauta. Você é reconhecido pela sua excelência em gestão de times remotos, justamente, não é à toa que você está aí remotamente hoje, de alta performance, mas antes, você já foi vigiado, ou ao menos se sentiu vigiado, tanto presencialmente, como virtualmente no seu trabalho, Cris? Se sim, como é que foi? Conta para a gente, por favor. Vou te falar que já, mas eu nunca gostei dessa forma de gestão, tá? Realmente, antes da Dio, eu já liderei outros times remotos também, com outras empresas que eu lancei no Brasil, mas acho que mais no começo da carreira, principalmente entre 2012, 2008, 2012, o controle do que você está fazendo era muito comum entre os gestores. A gente confundia bastante o que era produtividade com tempo de trabalho. E, graças aos novos modelos de gestão, a gente consegue entender que a produtividade e tempo de trabalho não tem nada a ver, não quer dizer tempo em tela, quer dizer ver quão efetivo você é em tudo que você faz, na otimização de suas funções, como você organiza o seu dia, das suas atividades, isso que faz com que um funcionário, com uma pessoa, ela consiga entregar resultados. No final do mês, uma empresa, ninguém apresenta para um board de investidores quantas horas trabalhadas meu time teve. Ninguém apresenta isso. Olha, meu time trabalhou, as horas todas juntas aqui, trabalhamos 1.522 horas e 30 segundos, não existe isso. A gente apresenta para os investidores resultados. Então, se é isso que eu sou cobrado, é isso que eu apresento para um investidor, é isso que eu apresento num relatório de uma empresa pública, por que eu vou cobrar tempo do meu funcionário, do meu time, da minha equipe e não vou cobrar resultado? Então, é muito divergente isso. Mas eu acho que é algo que os próprios líderes precisam mudar a chavinha, porque a gente acostuma, e eu passei por isso, de ter líderes que acostumavam assim, olha, são 9 horas, eu já passei por isso, eu vou contar esse caso durante a nossa conversa, são 9 horas e a gente chegou aqui e eu cheguei nesse dia atrasado, 9 e meia, e aí ela falou para mim, chegou 9 e meia, o time todo chegou às 9, eu falei, ah, tudo bem, então olha, na época era quadro, olha o quadro lá, vê se eu trabalhava com vendas, vê se meu nome lá no quadro está azul ou está vermelho, quem tinha resultado negativo ficava em canetinha vermelha. Ela olhou e falou, está tudo azul, eu falei, então não me cobre meia hora não, no dia que eu tiver vermelho, você fala alguma coisa, até lá vamos trabalhar ou eu saio daqui agora. Realmente eu falei assim, a pessoa mudou o comportamento, que na época eu era destaque, na época da Unimed, onde eu passava, onde eu trabalhava, e não poderia falar nada. E hoje eu trabalho da mesma forma com o meu time, e inclusive os fundadores da Dio, as pessoas de liderança da empresa global, que também trabalham em conjunto, têm a mesma visão. Eu acho que é assim que nós temos trabalhado aqui para frente. Fico triste ainda de ver muitos conhecidos, amigos e gestores que têm uma visão diferente, mas eu acho que o tempo vai mostrar que ou você muda a visão ou você perde as pessoas boas que estão com você. É o companheirismo que a gente precisa ter entre gestão, equipe, liderança, e entender que não importa se você está na Colômbia, se você está na praia, o importante é que o resultado seja entregue. Não importa se você chega meia hora antes ou depois. Você contrata a pessoa, normalmente você quer ter no seu time uma pessoa que você confia. Então, quando você contrata, você está dando um voto de confiança para ela. Correto? Seja um cara, você vai contratar um CFO que vai mexer com dinheiro, com todas as contas da empresa. Ele pode, em algum momento, te roubar sem você saber, porque normalmente a gente contrata pessoas muito boas e melhores que a gente. Mas você dá esse voto de confiança. Por que você não vai dar esse voto de confiança para o seu time? Se ele não entregar resultados, cara, conversa, vamos tentar alinhar. Eu não acho que o trabalho remoto serve para qualquer perfil de pessoas também. A gente tem que salientar isso. Tem pessoas que não estão preparadas, não têm maturidade, não é questão de idade, suficiente para lidar com a autogestão. Mas se você não dá esse voto de credibilidade para o seu time, e sabe que não interessa o que ele está fazendo, ele sabe dos objetivos da empresa, o que ele precisa fazer para alcançar aqueles objetivos, o que ele está fazendo no seu time. Cris, para a gente entornar esse caldo aqui, dar uma engrossada neste caldo, temos mais duas pessoas maravilhosas aqui para conversar com a gente. O primeiro deles é uma pessoa que, assim, acho que ele estaria muito adaptado ao trabalho remoto, porque ele tem uns horários meio doidos, meio diferentes, que é o pai das luzes aqui do InsiderCast, o pai do nosso guide color da empresa, o rapaz que estuda afínco, que gosta das coisas humanas, do cerne, da questão, que é ele, o rei de santos e adjacências. Que saudade de falar isso. Cleiton Lúcio, seja muito bem-vindo ao InsiderCast. Obrigado, Bá. Realmente, eu sou a pessoa que tem os horários mais loucos e confusos, mas a gente entrega os resultados, isso que importa, né? É claro que a gente tem que se adaptar também à rotina das pessoas, né? Tentar se adaptar, mas eu acho que o resultado tem que vir em primeiro lugar mesmo, e com essa época de home office fica bem complicado. Vocês falaram de WhatsApp aí, eu sou o cara que manda mensagem de WhatsApp 11 horas da noite, e o pessoal fica bravo comigo. Não é cobrando. Não é 11 horas da noite qualquer dia da semana, é 11 horas da noite do sábado para o domingo, do domingo para a segunda, entendeu? A pessoa não tem limits. Ah, cara, a ideia vem, a gente tem que compartilhar a ideia logo para não perder o timing, né? Mas eu acho que o lance da cobrança, né, às vezes tem que ser mensurado, realmente tem que ser dosado para não ficar estressante para as pessoas. Mas a gente não está aqui sozinho, não. Tem o pai das pautas, o Fábio Oliveira. E aí, Fábio, como é que você está? Cadê ele? Cadê ele? Ele está vindo no voo das asas dos pombos. Alô, alô, pombos de olas. Cadê Fábio Oliveira? Alô, alô, Fábio Oliveira. Cadê ele? Cadê a sua imagem? Cadê você? A pombinha levou o celular. O que aconteceu, gente? Olha, eu não sei o que aconteceu, mas está o meu áudio aqui. Vou tentar solucionar essa questão técnica, mas enquanto a gente... A gente continua o podcast, gente? Continuamos. Espera aí que a gente já vai te salvar. Vamos voltar todo mundo na tela aqui? É isso aí, é isso aí, Fábio. Pode ser algum problema aqui, cara. Espera aí. O Fábio, você está me lembrando que você está me lembrando daquele um dos episódios aí do Porta dos Fundos, tá? E o cara fica só com a câmera desligada. É, então, já estou aproveitando que eu estou sendo vigiado aqui nesse ensaio do podcast. É isso, é isso. Eu estou na praia hoje, eu não queria trabalhar, eu estou aqui na minha cadeira. Com certeza, você vai de sunga aí tomando um brinco, e fala, não, vai fazer aqui. Fala, é verdade, Fábio Oliveira, você está bancando o Cid Moreira, está com o calçolão, não está querendo aparecer na câmera. Você está se sentindo vigiado, aí falou, não, vou dar um migué aqui, vou desligar a câmera, vou pôr um durex, para ninguém me vigiar. Mas vou tentar me trocar aqui para participar desse episódio em vídeo há tempo, mas enquanto isso, eu vou fazer a pergunta para o Cristiano. Não está aparecendo a imagem, mas quem está ouvindo, já é o que importa, né? Vai lá. Cristiano, eu já fui muito vigiado, eu acho, pelos meus chefes, pelos meus colegas, virtualmente, inclusive, porque eu já estou vendo o primeiro sinal aqui da vigilância virtual, é quando o líder precisa checar com frequência quem está online e quem não está, ele acaba acessando aqueles aplicativos do computador, né? Tem muitas empresas que têm os comunicadores do computador. e fica vendo ali se está verdinho ali o bonequinho. E esse é o primeiro sinal, na tua opinião, Cristiano, de vigilância virtual e quais são os malefícios dessa prática, na sua opinião? Fábio, cara, eu acho que esse é um sinal, mas é um sinal mais para o gestor do que para o funcionário, porque enquanto eu só estou vendo se ele está ali verdinho ou não, cara, o problema é meu, eu que estou preocupado com isso, né? O problema é mais quando eu chego ali e não vejo que ele está verdinho, porque verdinho você pode estar pelo celular, né? Você pode colocar lá, abrir, deixar lá como ativo e deixar o celular no canto e ver televisão. Não quer dizer nada esse sinal. Agora, o problema é quando ele começa a estar ali no verdinho, dá 8h50 da manhã, Oi, bom dia, tudo bem? Está aí para a gente falar rapidinho? Aí dá 6h02, Opa, tudo bem? Queria falar com você de novo, rapidinho, me dá um oi, Opa, responde aí, manda interrogação. Isso aí já começa a ser um problema imenso, né? Para a gente verificar se o cara está entrando no horário e saindo no horário. Agora, a gente esquece que, cara, entrar no horário e sair no horário não quer dizer nada. Eu posso muito bem dar oi para ele 9h da manhã e voltar a dormir depois. Eu posso muito bem dormir o dia inteiro, chegar, colocar o despertador para despertar 5h50, Opa, o Fabão vai me mandar uma mensagem aqui agora e deixa eu preparar aqui o oi, o Ctrl-C, o Ctrl-V na mensagem que está pronta. Então, isso é um sinal grave para o gestor, muito mais do que para o cara. Mas eu acho que se o gestor já começa a ter essa preocupação, se o cara está trabalhando ou não, duas uma. Cara, ou se muda o gestor ou se muda o funcionário. Você não tem meio termo nisso. Alguém não está encaixando as pecinhas. Se eu estou, se eu fico pensando, eu tenho um monte de funcionário meu que fica lá inativo o dia inteiro, mas justamente porque ele está fazendo outras coisas e não quer ninguém incomodando o tempo todo. Eu não ligo para isso. O cara esqueceu de mostrar ativo, tem ferramenta que você tem que mudar lá. Agora, se eu estou preocupado, se o cara está começando às nove e sai nas dezoito, se eu não confio nele nisso, como é que eu contratei esse cara para a minha equipe? Eu estou preocupado com dois momentos no dia, sendo que o nosso dia ele tem muito mais tempo útil, então eu vejo que é um sinal muito ruim, muito mais para o gestor. Para o funcionário, se ele entrega resultado, não é um problema. É claro, vou abrir uma aspas aqui, gente, que é muito importante a gente separar que alguns cargos é importante que se entre na hora. Exato, principalmente quando eu tenho lá e eu sou um atendente de um chat 24 horas de um website, de um chat para atendimento ao cliente e meu turno ali começa às nove e termina às dezoito. Se eu não estiver lá às nove, eu vou brigar com que meu colega fique até mais tarde. Então, eu não estou sendo injusto com a empresa, eu estou sendo injusto com o meu colega que vai ter que ficar me cobrindo. Então, isso é importante. Agora, naqueles cargos, cargos de venda, gerenciamento de contas, marketing, desenvolvimento de software, enfim, esses cargos não necessitam um horário fixo, eu acho uma tremenda besteira você querer ficar ali marcando o ponto de hora em hora igual o Telecena para saber se o cara está lá ou não. Isso não vai fazer com que a produtividade dele aumente, sabe? Simples. Cris, e além do líder marcar o horário do seu liderado, tem um segundo sinal que é quando ele começa também a fazer intervenções constantes para saber o status do trabalho, né? Eu queria saber por que esse tipo de comportamento não funciona. cara, primeiro, primeiro que você não funciona, que primeiro eu estou atrapalhando a produtividade ali do meu funcionário, imagina ali todo momento eu perguntando, e aí? Vamos supor, Cleito, eu preciso daquele relatório de fechamento das vendas, você consegue mandar ele para mim até sexta-feira, meio-dia? Pô, Cris, consigo sim, pode deixar que eu vou te mandar. O que adianta eu ficar para você na quarta-feira te perguntando, opa, já fez o relatório? Aí chega na quinta, já fez o relatório? Na sexta-feira de manhã, já fez o relatório? Desculpa, piii, caralho, eu vou te entregar ele até meio-dia, velho. Calma, não foi medir o que você me pediu, até lá eu vou te entregar. Se eu não passei a te entregar meio-dia e cinco eu não te entregar, me chama. Então, isso atrapalha a produtividade, às vezes os caras têm outras coisas para fazerem e mais uma vez, eu vejo que isso é mais uma forma do próprio gestor, ele poder se afirmar no sentido de, olha, eu sou seu chefe, me fala como você, eu quero que você me avise agora e me responde agora quando eu te pergunto, apare todas as suas atividades e me atenda. Não é para isso que a gente contrata as pessoas, a gente contrata as pessoas para fazerem o trabalho delas, não para prestarem contas do trabalho dela para a gente. Então, quando eu tenho um time, eu não espero que ele preste contas para mim o tempo todo, eu espero que ele execute muito bem e que no final, a soma dessas execuções diárias traga resultado para a empresa. É muito simples. Então, o pior de eu ficar toda hora querendo ali, isso eu chamo de microgerenciamento, olha, como que está? Ah, você está fazendo? Olha, precisa de um suporte? Nesse sentido, o pior é que eu acabo, em vez de melhorando a produtividade, eu mino. A dele e a minha, porque eu também perco tempo ali esperando uma resposta dele, que não faz o menor sentido. E gera uma pressão até desnecessária, né? Total. Uma, como você disse, uma falta de confiança no trabalho daquele profissional que foi contratado para isso, né? E até, é como se a pessoa perdesse a liberdade dela, né? Tanto na produtividade como no gerenciamento, no microgerenciamento dela, né? De tempo. Até, inclusive, falando em tempo, Cris, você até antecipou aqui um pouquinho o que seria o terceiro sinal e eu queria que você aprofundasse, que seria justamente esse controle, a distância dos horários, né? De entrada e saída, do almoço, que você até brincou, né? Às vezes a pessoa dá o bom dia, chefe, volta, volta naná, né? Depois bota aquele alerta ali, acorda, dá oi, né? Falou boa tarde e segue o baile, né? É possível a gente acabar com esse modelo mais antigo de vigilância, Cris? Cara, eu acredito que sim, tá? As pessoas falam que não funciona, que você não consegue criar cultura, né? Muitos gestores dizem isso, ah, você não consegue criar, tem gestor famoso, pelo menos nas redes sociais, você não consegue criar cultura assim, isso vai destruir a sua equipe. A gente vê as maiores empresas conseguindo se adequar e se adaptar a isso e cada vez mais as pessoas se sentindo satisfeitas nesse novo modelo de gestão, né? É que eu falei lá no começo, no final das contas, não é o tempo em frente à tela que faz uma empresa ganhar espaço no mercado, né? É também, mas não é a mensuração desse tempo, no final das coisas, o que faz a empresa ganhar esse espaço no mercado é justamente quão bem ela executa um projeto, quão rápido ela consegue estar, né? À frente dos seus competidores, quão bem o seu time consegue inovar, isso não necessariamente quer dizer tempo de tela, né? até mesmo porque a gente tem que entender que o modelo de trabalho do NL Office não pode ter o mesmo tipo de gestão, as mesmas expectativas de um escritório local. Um exemplo bem simples disso é vocês todos provavelmente aí estão em casa, né? se a gente estivesse no escritório, você no horário de almoço você sairia, pediria a sua comida, ia pegar, ia comer ela bonitinha, chegar na sua mesa lá, tudo prontinho, um copo, garfo, prato, tomate picadinho, salada pronta, ia comer rapidinho, voltaria para o escritório. a gente está em casa, cara, não vai chegar lá, não sei se você fica comendo jifúdo todos os dias, que é uma escolha, mas mesmo assim, o cara tem que chegar, você vai ter que ir na portaria, você tem que pegar aquela comida, você tem que subir, você tem que desembrulhar, vai colocar num prato, né? Ou senão você vai ter que ir lá fazer a comida, se os filhos estiverem juntos, fazer comida para os filhos, dar comida para o filho, limpar a boca do filho, levar o filho no banheiro, limpar o que o filho, o menino jogou o prato no chão, quebrou tudo, passou o pano, lavou na pia. Cara, tudo isso tem tempo, isso tudo é para a pessoa comer, no final você vai tentar comer, você fala, pô, não dá para comer que passou o meu horário, devolve tudo lá para a pia, então você tem que entender que o almoço no home office, ele é diferente do escritório, a pessoa prepara, ela come, ela limpa, na maioria das vezes, né? Esse é o fluxo, então você tem que dar essa liberdade para o seu funcionário, e do mesmo lado, o funcionário tem que entender também que eu tenho que estar disponível, para certas emergências também, e isso acontece, se você precisa do funcionário, às vezes, nove horas da noite, dez horas da noite, cara, ele tem que estar disponível, às vezes, a fazer uma reunião global, eu estou aqui no Brasil, e o cara do meu time está em Singapura, ou um parceiro meu de negócios, talvez para ficar bom para os dois lados, eu vou estar aqui nove horas da noite, ele lá nove horas da manhã, né? Então, a gente tem que abrir mão, mas isso não acontece sempre, é por isso que eu falo que tem que existir um equilíbrio entre a expectativa, né? E o que eu posso realizar ali, tem que ter um equilíbrio disso, o que eu espero do meu funcionário, e ele também, tem que abrir mão de certos pontos, da mesma forma que eu não vou te cobrar horário, cara, vamos entender que isso é para os dois lados, eu não vou ficar batendo na sua porta dez horas da noite, todo dia, mas no dia, se for necessário, algo muito importante, urgente, cara, não fala comigo, esse não é meu horário de trabalho, sabe? Tem que ter um pouco de bom senso nessa relação, isso é muito importante. Passa a ser uma relação de confiança, né? Total, muito mais. E você comentou nos bastidores que você está no exterior hoje, está batendo um papo com a gente diretamente da Colômbia, o chefe está te controlando, você é o CEO da empresa, mas deve ter os investidores, o CEO lá dos Estados Unidos, o chefe está te controlando aí também, não está? Nada, hoje eu já fiz reunião com ele, eu estava lá fazendo reunião com ele, ele está em Israel, na verdade, então era cedinho, sete e meia da manhã, pela diferença do fuso, o meu aqui foi sete e meia da manhã, ainda falei onde é que eu estou, estou quase que numa casa da árvore, mas tendo internet está ótimo, não fica controlando, até mesmo porque a gente tem isso como um dos nossos valores. Para você ter ideia, tem uma pessoa que trabalha no nosso time, que ela conheceu a pessoa por WhatsApp, eles acabaram se encontrando, namorando, hoje os dois trabalham, não estou brincando, tipo numa van, uma espécie de van, viajando em vários lugares, e ela trabalha para a Dio Remoto e o marido dela também. E a gente apoia esse tipo de situação, a gente realmente apoia, porque acreditamos muito que o desempenho do funcionário ele é muito melhor, sabe, eu posso dar um sinal claro, eu tenho uma funcionária minha, do meu time aqui no Brasil, que ela ficou quase 30 dias viajando no Caribe, a única coisa que eu pedi, Júlia, por favor, 3G ou internet, mas mesmo nos dias que estava ruim a internet, ela conseguia se adaptar, um dia foi ruim, no outro dia ela era boa, ela se adaptava, e não foi de férias, não foi férias, ela realmente trabalhou viajando em vários locais, e acho que não foi o noivo dela, está ótimo, sabe, e momento algum caiu a produtividade, é isso que eu quero dizer, ou seja, ela viajou, ela curtiu, estava feliz, aí eu pergunto, você acha que ela vai aceitar uma outra proposta de uma outra empresa? Cara, nem se for um pouquinho mais ganhando mais, essa é a grande diferença, a pessoa está feliz, ela está disposta, e se eu precisar dela 10 horas da noite para ficar comigo em uma reunião até meia-noite, cara, ela está assim, na hora, nunca precisei, mas se eu precisar, eu sei que essas pessoas vão estar comprometidas com isso, com o resultado, então, se você cria uma mentalidade de resultado, as pessoas, elas param de preocupar com o tempo, e vão ser comprometidas com o resultado, mesmo que para alcançar esse resultado, exija um esforço e um tempo muito grande em determinada atividade, esse é o ponto, e aí você não precisa cobrar tempo. Muito legal, e você falou dessa questão das viagens, da sua funcionária, do seu chefe lá de Israel, e até a gente tem um quadro aqui no Insidercast que é a pergunta coringa, e justamente essa pergunta não tem como a gente fugir da temática viagem, com você, principalmente, que tem viajado o mundo inteiro por meio do seu trabalho. A gente quer saber uma curiosidade que quem está ouvindo, que está acompanhando a gente também na telinha, qual foi o lugar mais inusitado, diferente, que você já viajou, e por que esse lugar foi tão inusitado? Se você puder contar essa história que deve ser deliciosa para a gente, a gente vai adorar. Cara, eu vou te falar que essa viagem que eu fiz aqui, não vou te falar de inusitado, mas pelos locais que deu para fazer, eu, por exemplo, foi na semana passada, eu fiz uma reunião e eu estava numa lancha, chegando numa ilha, cara, e fiz a reunião pelo celular, normalmente, balançando e chegando, e eu falando com o cliente, olha, estou numa lancha e a internet estava funcionando no 4G, foi engraçado que ele entendeu totalmente, falei, cara, eu estou viajando, estou fazendo um passeio aqui, peguei um período para fazer um passeio, mas eu quero conversar com você, vamos resolver, eu tenho aí, segurando o celular, se ficar balançando aí, fica tudo bem. Aí depois acabou que eu desliguei a câmera, fiquei falando pelo telefone que era mais fácil, porque eu estava sem o fone de ouvido, mas foi incrível, agora mesmo, nesse lugar que eu estou aqui na Colômbia, parece um lugar todo florestal, cheio de floresta, aqui em volta, e são quase que bangalôs na altura das árvores, quase que casa nas árvores, aqui. Então, você sobe aí três, quatro lances de escada para chegar no bangalô lá em cima. Hoje mesmo, eu fazendo uma reunião com o time financeiro global, sobre algumas coisas que nós estamos alterando, pulou um macaquinho, atrás do computador. E aí ele entrou para dentro do quarto, eu peguei o computador, a câmera e mostrei, olha lá, está entrando no meu quarto. Eu falei, o pessoal não vai comer tudo lá dentro. Eu falei, ainda bem que não tem nada de comer lá, então fica tranquilo. Eu falo que essas possibilidades de você viver isso, você acaba também compartilhando com o resto da equipe. Então, nos canais de mensagem que a gente tem de grupo, as pessoas postam os lugares inusitados que elas estão, as casas, os locais. Então, eu acho que isso é muito bom. Feliz. Continuando, o quarto sinal que a gente queria comentar é o seguinte, o quarto sinal quando você está sendo vigiado é quando o líder exige que você sinalize quando você vai se ausentar do computador. Isso é uma prática bem chata, mas eu queria saber o seguinte, o líder pode estar cometendo essa prática a pedido da empresa? Cara, dificilmente, porque quando você eu contrato um gerente, um gestor e coloco uma equipe na mão dele, um setor na mão dele, eu confio no modelo de gestão que ele assumir. Então, normalmente, esse tipo de prática ele não é um guia da empresa. Guias da empresa é a parte da cultura que eu quero tratar as pessoas bem. Isso sim é um direcionamento total da empresa. Agora, você cobrar que o cara se avise se ausentar é esquisito. me avise, olha, estou indo no banheiro. Cara, é esquisito. Estou indo atender o interfone, estou saindo da frente do computador. Isso não faz muito sentido. A não ser que for, como eu falei, uma função que exija o tempo de tela do cara ali. Ele tem que avisar, olha, alguém pode me cobrir aqui rapidinho, que eu vou dar uma saída de 10, 15 minutos. Podem me cobrir? Ah, beleza. não quero nem saber o porquê, mas em funções que o trabalho remoto e que esse tempo de tela ali não é necessário, eu vejo isso como um abuso da liderança grotesca. Realmente, eu vejo como um abuso gigantesco de o cara ter que ficar avisando toda hora. Só falta o cara falar, olha, se você não me avisar, vou te colocar no chapeuzinho de burro e colocar você no canto da câmera na sala de geral para te ver. Cara, de verdade, eu vejo isso não só como um dos pontos críticos da produtividade, mas eu acho que é um ponto crítico de como o líder enxerga o seu time. Como eu falei e falo de novo, eu acho que liderar é você criar uma relação de confiança com aquelas pessoas que trabalham em prol de um todo. Então, velho, eu preciso confiar naquelas pessoas que estão comigo e dar o direito deles fazerem o trabalho deles, dar o espaço para eles fazerem. Eu contrato uma pessoa é porque eu acredito que ela vai fazer aquela função melhor do que eu faria. É por isso que a gente contrata outra pessoa. Você não contrata ninguém que seja pior que você só para você ficar lá, a não ser gestores que querem se autoafirmar, ensinando ela como fazer. Não, eu quero que ela ensine como fazer aquele tipo de trabalho. é por isso que eu posso ser um CEO, um country manager, um fundador de empresa sem entender nada de tecnologia, mas ter um cara, um CTO que vai entender tudo. Eu confio que ele está tomando as melhores decisões. Eu confio que o meu CFO vai tomar as melhores decisões financeiras. Eu confio que o meu vendedor vai atuar em prol de não só bater as metas dele, da empresa, mas em prol de tentar fazer o máximo possível para aumentar isso, para atingir melhores resultados. no momento que eu começo a quebrar isso e começo a exigir atividades ou comportamentos dele que não têm a ver com o resultado, com o entregável, eu gosto muito de falar de entregável, com o que a gente espera desse profissional, eu estou querendo só me autoafirmar como gestor ou marcar ponto para falar que eu existo. E, pelo contrário, eu acho que o gestor bom não é aquele que te chama todo dia, é aquele que nem te chama. Então, é aquele que nem aparece. Se eu não apareço, se não precisa de mim, é sinal que eu estou fazendo um bom trabalho, é diferente. É sinal que eu contratei pessoas boas, é sinal que a equipe está conseguindo se desenvolver sozinha, é sinal que eu compartilho informação suficiente para que eles não precisam me perguntar o tempo todo. Então, isso é importante. Porque tem um outro, só para estender só um tiquinho aqui, Clayton, da sua pergunta, tem um outro tipo de gestor que é aquele cara que gosta de guardar as informações para ele. Sabe por quê? Porque ele não quer ficar batendo na porta e ficar perguntando, olha, você está aí, você está aí, ele fala, vou guardar a informação para mim, porque eu sei que ele vai ter que me procurar para fazer o trabalho dele. Se ele não me perguntar, ele não está trabalhando. Sabe? Então, tem esse gestor assim também. Então, ele coloca, igualzinho o dono da bola, coloca aqui de baixo, olha, para jogar futebol, ele precisa da bola, então ele vai ter que me pedir. Então, tem um cara que faz isso também. E, de verdade, é uma forma diferente de ficar incomodando o cara o tempo todo. Cara, então, seja transparente. Na DIL, a gente tem uma ferramenta que se chama Notion, que a gente coloca quase que uma bíblia de todos os processos, de tudo. Então, eu gosto de falar que pergunte o que não se acha no Google, mas também não pergunte o que tem no... Só pergunte que você não encontrar no Notion, porque lá tem tudo. E isso não quer dizer que a gente está falando para o cara se virar, quer dizer que eu estou te dando todas as ferramentas necessárias para você ter a sua liberdade de trabalhar, de buscar informação, de encontrar e não depender de terceiro. Principalmente na gestão de time remoto. Se eu ficar dependendo agora de uma informação do cara que está em UK ou do cara que está em Singapura, que tem uma diferença de fuso altíssima, eu estou atrasando todo o meu processo que eu vou depender de uma resposta dele só amanhã. Se eu compartilho informação, mais uma vez, confiança, os processos andam mais rápido. E eu não preciso ficar toda hora ali nem batendo na porta dele ou tendo a expectativa que ele bata na minha para saber alguma coisa. E, Cris, esse tipo de líder que retém informação, eu acho que ele também retém informação porque ele quer ter poder sobre seus liderados, né? Então, ele vai querer o tempo todo ali estar com informação para ele e para o liderado procurar ele e ele ter como manipular ou então mostrar que ele é superior. É aquele gestor que costuma ser um super-herói, né? Ele resolve tudo. Vocês não fazem nada direito. Entendeu? Acho que isso também... É outra afirmação. Sabe o cara que ele tem que justificar a posição dele? Cara, se eles não precisarem de mim, o que eu estou fazendo aqui? Nossa, se ele tiver essa informação, ele vai poder ter acesso a tudo sozinho e não vai me perguntar nada. Se eu não for o dono do relatório, o que eu vou fazer assim? Aquele gestor que antigamente quando fazia com as reuniões e até hoje também, você chega para o funcionário e fala assim, monta esse relatório para mim. Ele monta. Aí, na hora de apresentar, você fala assim, olha, eu fiz esse relatório aqui, você pega o serviço para você. É o cara que ele quer se autoafirmar e com medo de perder a posição dele, né? O cara quer ser o dono da informação achando que ser o dono da informação vai também manter a posição. E não tem nada disso. o que mais tem, né, Cris, hoje no mundo corporativo? Cara, infelizmente. Isso é uma coisa que a gente vai discutir cada vez mais, esse tipo de controle de microgerenciamento. Muito. Muito. Porque é um mal para a empresa, para o funcionário, para todo mundo sair perdendo nessa. Fábio, a gente está em outro momento de vida e vou te falar, a Dio cresce 30% globalmente ao mês, a gente cresceu no Brasil no mês passado, a gente cresceu mais de 45%. A gente vem crescendo um ritmo de 25% ao mês aqui no Brasil e globalmente 30%, 35%. Alcançamos aí a marca de seis, quase seis bilhões de dólares em um período de dois anos. Quando eu entrei na empresa, eram 50 pessoas, hoje somos 700. Então, só para você ver que times sempre os centros remotos não são ineficazes. Ponto. Tá, daí. E todos os nossos clientes hoje são empresas aqui no Brasil que atendem cerca de 50% dos unicórnios. São empresas que estão indo para esse modelo. E a maioria dos gestores falam que não dá certo, ele quer tirar foto com o funcionário dele, ele quer postar na rede social todo mundo reunido. É aquele cara que quer entrar na sala e fazer todo mundo. Meu chefe chegou, porra, esse é o cara, vamos lá. Aí o cara pega e coloca uma roupinha e senta lá no atendimento e fala, vamos mostrar a vocês como é que trabalha. E vai fazer atendimento ali para atender, que ele quer fazer ali. Mostra, é assim que bate meta. Está vendo se eu faço, vocês fazem. Aí o cara fica sentado ali 20 minutinhos, pega e vai embora e vai viajar, vai passear, vai para casa. Então, é o que a gente vê demais por aí e normalmente esse mesmo tipo de gestor é o cara que é contra o home office. Não quer dizer que ele não seja uma pessoa boa, não quer dizer nada disso. Só quer dizer que, cara, vamos atualizar. Outro dia eu vi um coach, foi no Twitter, não lembro de quem que é, mas estava falando assim, eu fico muito feliz desses caras que proíbe o trabalho remoto. Porque a cada dia eu contrato uma, duas, três pessoas dele. sabe? Então, que continuem fazendo isso, porque eu vou tirar o time dele, as pessoas boas para mim. Hoje, as pessoas boas, elas têm opção de escolha. Cris, você estava falando de pesquisa no Google, pergunte ao Google o que você precisar saber, que a gente ainda não informou. E aí, a minha questão é justamente essa, que seria a quinta iniciativa, que é o quinto passo do tema que a gente está trazendo hoje, o quinto sinal. Muita empresa acaba instalando software para saber o que o colaborador está acessando. Isso, mais uma vez, é uma atitude muito ruim. Chega a ser até uma espécie, me corrija até se eu estiver pensando errado, de censura, uma ditadura em cima do colaborador, de tipo, você só pode pesquisar o que está dentro do meu limite. Fora disso, esquece, você não tem vida. É um pouquinho, sei lá, os olhos. Você tem que olhar na direção que eu quero que você olhe, não que você pode abrir. Na verdade, a gente tem dois pontos aqui que é importante. Acho que isso que você trouxe é incrível, Bá, porque a gente tem dois pontos. Primeiro, legalmente, quando eu ofereço um equipamento ao funcionário, eu tenho todo o direito, legal, de instalar ali software que vão fazer, que podem verificar o computador, que podem fazer controle, podem dar acesso, eu posso fazer isso legalmente. Então, tem duas coisas. Eu acho que o problema não é o software, porque tem muitos softwares, por exemplo, que são instalados por motivos de segurança da informação. Então, quando eu coloco ali um software de segurança da informação, mesmo que eu tenha a opção de verificar as pastas, os dados, isso não é uma prática em grande parte das empresas. Você coloca o software ali, porque se vir algum vírus, você consegue ir lá e tirar. Se tentar alguém acessar a sua informação, você consegue bloquear. Principalmente hoje, com as leis de audioeproceção de dados, você tem que ter cada vez mais segurança dessa informação. Então, eu vejo que o problema de você instalar isso nos computadores não é relacionado ao fato da instalação, mas ao fato de como eu faço uso disso. Se realmente eu usar isso para controlar, para dar segurança, para evitar invasão, evitar, cara, espionagem, inclusive empresarial, que pode acontecer roubo de informações, cara, é muito válido. E é importante principalmente para as empresas grandes. Imagina um funcionário de uma empresa com listada, que trabalha de casa ou de qualquer lugar, ele tem um computador lá sem nenhuma segurança, que qualquer um pode entrar ali, acessar umas informações e vazar isso. Uma Google, um Facebook, imagina o problemão que não dá. Então, quando você está fora de um ambiente corporativo, normalmente, um ambiente corporativo, a gente já tem isso instalado na própria rede. na rede fechada, você já tem isso como controlar. Como o cara está de casa, você não tem acesso à rede dele. Então, você tem que ter formas de controle e de garantir a segurança, mas sem invadir a privacidade. Então, essa é a diferença. Eu posso ter software de controle de segurança, mas eu não quero invadir a privacidade dele. Se ele quiser acessar lá o que ele quiser, cara, é um direito desse funcionário. o que eu estou ali é como um guarda-costas para não deixar entrar nem vazar nada. Então, essa é a minha obrigação como empresa e, primeiro, a minha obrigação como meus clientes, porque tem dados ali de milhares de pessoas. Então, isso é importantíssimo que a gente faça. Até porque algumas em fintechs, por exemplo, elas têm algumas certificações, Fábio e Clayton, que elas têm que tirar para mostrar que são seguras, não só para o mercado, mas alguns clientes exigem certificações. Elas têm que ter a SOC 3, a SOC 2, enfim, têm algumas certificações. Para você tirar essas certificações, eles mandam lá um analista, você tem que ter esse controle de segurança no computador de todos aqueles que têm acesso ao sistema. Isso é importante. Agora, invasão de privacidade são duas coisas diferentes. Eu, por exemplo, uso o meu computador particular, na Viu, e eu fui primeiro a falar, não, pode instalar aqui. e eu pesquiso tudo e vejo tudo, mas é porque eu tenho plena confiança na nossa equipe, na empresa e que não estão de maneira olhando minha privacidade. Até mesmo que, cara, tem tanta coisa para ver. Você acha que o cara vai entrar lá para entrar a sua pasta e ver lá nudes? Não, velho. Não quero ver seus nudes. Tem nudes melhores na internet, sabe? Ninguém quer ver os meus nudes. Então, ele acha a coisa melhor na internet sem precisar invadir a privacidade de ninguém. Então, é algo que a gente tem que ter essa... Eu estou falando na brincadeira aqui, mas a gente tem que ver que, velho, a empresa tem outras coisas para ficar fazendo do que espionar 10 mil funcionários. Então, é bem diferente eu garantir a segurança dos dados, a privacidade dos dados, do que eu fazer espionagem. Agora, sim, aquelas empresas que fazem, que utilizam para verificar, porque muitas vezes é para verificar o que ele está acessando, que palavras, o que ele está digitando, onde ele está indo, se ele está entrando na rede social, se ele não está entrando na rede social. Cara, isso é abuso total de privacidade dele. Total. Nossa, a gente passou aqui, então, pelos cinco comportamentos que você pode estar sendo vigiado. Fique atento se sua empresa está fazendo isso, porque se ela estiver fazendo isso e você está em um cargo, em uma profissão que é possível você trabalhar de uma forma com mais liberdade, é hora de mudar. E é justamente essa pergunta que eu vou fazer para o Cris. A gente hoje tem um mundo digital todo completo, a gente tem câmera que dá para a gente fazer reunião, com uma qualidade como se a gente estivesse pessoalmente, a gente consegue ser produtivo viajando, como você já deu alguns exemplos. Se a pessoa tem uma profissão que possibilita isso, ela não precisa estar em um caixa de um supermercado, ser um frentista de um posto de gasolina, se ela tem uma profissão administrativa que permite isso. E ela está nesse meio desses cinco comportamentos que a gente citou nesse podcast, não é hora dela pensar em uma mudança, tendo em vista que há uma grande oferta de vagas para profissionais terem mais liberdade e produtividade, Cris? O que você acha? Cara, eu acho. Na verdade, a gente não sabe o momento de ninguém, as condições, como que ela está. então é muito fácil para eu poder falar, não, larga seu emprego e vai procurar outro. Então depende muito a área que ela trabalha, como que ela trabalha, mas eu procuraria urgentemente uma forma de poder sair desse ambiente. Até mesmo porque, cara, isso é prejudicial, prejudicial como a gente é, das pessoas, prejudicial no seu dia a dia, você não se sente bem, você acaba trabalhando mais, você quer demonstrar cada vez mais serviço que está fazendo, trabalhando mais, isso acaba escapulando o que eu falo que é a gente cuidar primeiro do nosso corpo, nossa mente, porque sem isso você não trabalha. Se você está começando a sentir uma frustração nesse tipo do seu emprego, cara, não vale a pena estar lá. Não precisa chegar, nossa, vi aquele que falou para pedir a missão, vou arrumar o teu emprego amanhã. Não, cara, mas comece a procurar porque, como você disse, tem muitas vagas, principalmente para as pessoas boas. Se você está, é o cara que é acomodado, usa o home office para ficar vendo Netflix mesmo, não está nem aí, chega ali, de vez em quando aperta um enter para a tela não sumir, para não ficar preta, fica no seu emprego e eu não quero te contratar e eu torço para que ninguém te contrate nesse sentido porque a gente tem que ter compromisso com as empresas que nos compartilham, confiaram algo. Então, eu gosto de falar tanto para o gestor, para ele mudar um pouco essa mentalidade dele, tentar se atualizar, mas também para o funcionário que é uma via de mão dupla. Eu, como empresa, te dou essa liberdade, cara, faça bom uso dela. Então, não precisa fazer a empresa de trouxa. Se você tem algo para executar, execute, faça, trabalhe. Se precisar ir no médico ou precisar descansar, não, realmente quero ver no Netflix três horas da tarde, o cara vê, é importante para você, vai ver seu Netflix, vai ver seu episódio, depois você volta fazendo o que precisa ser feito. Eu não importo, tem muitas pessoas que podem trabalhar ali, começam nove, aí param lá três horas, mas depois ele vai trabalhar sete horas da noite até as duas da manhã, ele faz o tempo dele, tem a liberdade de poder curtir. Olha que chato que era antigamente, eu preciso ir no banco, eu tenho que falar com o meu chefe, aí eu preciso, ah, licença, que eu tenho que ir no banco, aí eu tenho que ir no médico, ah, eu quero ir ali pegar uma empada, ah, vou ali tomar uma Coca-Cola. Hoje a gente pode fazer isso o tempo todo, a gente tem essa liberdade, eu só não posso deixar as minhas coisas acumularem. É por isso que para o funcionário de trabalho remoto, é muito importante que se ele está nessa situação, antes eu pensaria o seguinte, se ele está tendo essa pressão, cara, eu consigo gerenciar meu tempo, então eu sou um profissional autogerenciável, eu sei, eu não preciso de ninguém ali nas minhas costas, porque tem gente que precisa, tá, Fábio, de alguém ali nas costas, cara, você não fez aquilo hoje, você consegue me entregar? Opa, beleza, você esqueceu daquele relatório, ah, três horas tem uma reunião, você está lembrando dela? Tem gente que precisa disso, que ele sente falta de ter alguém ali batendo nas costas dele o tempo todo. Agora, se você não precisa, já é um bom sinal para isso. Vai trabalhar, vai trabalhar remoto, quer melhor as oportunidades, cara, vai atrás no segundo idioma, principalmente o inglês, tem muitas oportunidades boas, pagando muito melhor, né, e se você sabe o inglês, sabe, tem essa capacidade de auto-gerenciamento, né, cara, manda seu chefe para aquele lugar e vai procurar outro lugar, ponto, sabe, deixa ele, para de encher meu saco, porque não é assim que funciona, então, de verdade, deixa ele ir atrás de outra pessoa que não seja boa, porque quem ele vai contratar numa situação dessa vai ser um cara ruim, então deixa ele ir atrás de um cara ruim, pô, se você é bom, vai atrás de empresas que te valorizam, e te valorizar não é só te pagar bem, não, sabe, é confiar no profissional que você é, hoje a gente quer ser valorizado primeiro como profissional, confia no trabalho que eu estou fazendo, deixa comigo, né, eu falo, tem muitas reuniões aí com o meu time que eu falo assim, você quer que eu participe com você? Não, deixa comigo que eu faço, cara, então não vou participar, confio que ele vai fazer um bom trabalho, né, diferente daquele chefe que chega, nossa, reunião é com esse cliente, nossa, tem que me colocar nela, não quer nem saber, você pode me colocar, não, senão você vai fazer uma merda lá e a gente vai perder essa reunião, me coloca junto, cara, não, velho, eu contrato o cara é para ele fazer a reunião mesmo, se ele tiver alguma insegurança com determinada informação, ele vai me chamar, se ele não me chamar, cara, vai lá e arrebenta, é isso, e tem muita vaga, tem muita empresa contratando, para a área de tecnologia, empresas de fora, estou contratando muito no Brasil, para vocês terem ideia de alguns números, na deal hoje, a gente paga hoje quase 40 mil profissionais no mundo inteiro, então, todos eles trabalhando remoto e, assim, grande parte dele para empresas imensas e outros para empresas menores, com 10 pessoas, mas trabalham as 10 remotamente, então, tem oportunidade para todo mundo, e eu espero muito que esse tipo de assunto a gente possa falar, fomentar mais, porque a gente precisa mudar isso na cabeça de muitos gestores que ainda tratam os funcionários ali de forma inadequada, é difícil, hoje, apesar de a gente usar a palavra empregado, é uma palavra correta quando eu falo em termos legais e tudo, sou um empregado, eu falo que a gente tem que trabalhar como time, trabalhar como time, igual um time de futebol mesmo, a gente confia, eu aqui na defesa, eu confio que o atacante vai fazer gol, eu não vou lá tentar fazer gol por ele, e numa empresa tem que ser igual, cada um tem sua parte, cada um tem sua importância, se eu tenho um jogador expulso, cara, o time todo se ferra, então, eu como líder, eu tenho que configurar meu time para ser independente de mim, o melhor treinador do futebol, do basquete, o cara não está em campo, ele não precisa jogar para ele ser bom, ninguém fala, por que o treinador não foi lá e fez um gol, ele está fora do campo, ele não está nem no jogo, e a gente como empresa também, eu não preciso estar em campo para eu ser bom, eu tenho que colocar as pessoas certas nos locais certos e dar oportunidade para elas trabalharem, isso seja dentro do escritório, seja numa ilha, seja em Zambáboa e não interessa onde ele vai trabalhar, eu tenho que dar essa oportunidade de confiar nele, porque se eu não tenho isso, se eu não faço isso e o time não sucede, eu posso ser um gestor dentro do escritório, que ele não vai ter os resultados da mesma forma. É verdade, eu acredito que eu sou um privilegiado hoje, porque desde o começo da minha carreira profissional eu consegui trabalhar remoto, antes eu era empreendedor, hoje eu tenho o Locker e o Insider Cash junto com meus dois sócios e graças a Deus a gente implementa esse trabalho remoto muito bem, e cara, é impensável voltar ao modelo tradicional, quer dizer, eu trabalhei algum tempo sim no modelo tradicional, onde tinha horário para entrar, horário para sair e tudo mais, mas não tem como, quem trabalha com o modelo remoto não volta para o modelo tradicional, é muito difícil, é muito difícil mesmo porque a pessoa ela já experimentou um pouco da liberdade e um pouco da autorresponsabilidade e ela não vai admitir, por exemplo, uma cobrança, como a gente relatou aqui no Insider Cash, às vezes cobranças bestas de tipo, por que você não está logado? cara, eu não estou logado porque eu estou fazendo outras coisas, não tenho que pegar o resultado, não tem por que eu estou logado o tempo todo. Eu até vou pedir licença. Pode falar, vá falar melhor ainda. Não, porque eu tive uma experiência muito antes de pandemia, de 2010 até 2017, trabalhando remoto já, por uns sete anos, me autogerenciando. Eu sou exatamente esse perfil que o Chris está falando, assim, eu me identifico muito com o que ele está trazendo, do autogerenciamento. Eu não me vejo trabalhando num escritório, tanto que eu fiquei num período de dois anos trabalhando, indo todo dia para o presencial, eu falava, gente, eu pensava comigo, mas não faz sentido. O mesmo na coisa que eu estou fazendo aqui, perdendo duas horas para ir e voltar do mesmo lugar e estando na minha casa, eu faria muito mais. Fica de tempo, só o trajeto. Eu acho que o Anywhere Office te dá uma possibilidade tão grande de liberdade em todos os sentidos da palavra, né? Por exemplo, o Chris que está lá na Colômbia, nesse momento, fazendo um check-out para voltar para o Brasil, fazendo reunião na lancha. Quando ele poderia fazer isso? Se ele estivesse no escritório, ele ia ter que esperar as férias dele para poder fazer essa viagem. E mesmo assim, contando as horas no relógio, tipo, e aí, está acabando? E aí, está chegando? Pô, falta dois dias para as minhas férias. Aí, quando vai voltar, falta dois dias para voltar, não quero voltar. Isso te possibilita ser quem você é, na sua essência. E um profissional muito melhor, né? Isso não é nenhum demérito, tá? Essa história que eu falei da lancha aqui, foi... Eu realmente, eu estava em um período de férias, e aí, eu tinha tirado essa... Eu fiz a reunião, porque a gente... É o que eu falei, além de o cara ser autogerenciável, o perfil do profissional, ele também tem que ser flexível para trabalhar remotamente. E a gente tem que... Eu gostei que você usou o Anywhere Ops, né? De trabalhar de qualquer lugar, o trabalho... O termo trabalho remoto é correto, o Home Office não. Porque o Home Office, eu até... Eu vi esses dias... Eu não lembro, ninguém que fala, mas eu vi. Eu vi esses dias que estavam dizendo assim, cara, Home Office é a mesma coisa que você dormir no escritório. Isso é terrível. Eu não quero que você durma no seu escritório, eu não quero que você acorde e tenha que estar nove horas da manhã na sua cadeira, seis horas você sai, e aí você não mudou de ambiente, você vai para o seu quarto dormir. Que porcaria, velho, de vida, eu tenho que... Eu só estou mudando de lugar, eu estou dormindo no escritório, né? Então, eu quero te dar a liberdade para trabalhar onde você quiser. E aí, sim, você quer trabalhar no escritório alguns dias, eu tenho um espaço para você, né? Você quer ir para um Starbucks, quer ir para uma cafeteria, quer ir para um livrair, vai para onde você se sentir mais confortável, porque aí você permite que o cara tenha liberdade de mudar de ambiente. Porque o Home Office, cara, eu vou ter que ficar ali todos os dias. Além de eu trabalhar naquele lugar, eu tenho que comer, dormir, assistir TV, tudo no mesmo lugar. Isso é frustrante. Quando eu dou a liberdade, eu posso ter que trabalhar em casa todos os dias, mas eu sei que se amanhã eu quiser ir em uma cafeteria, se amanhã eu quiser ir em um parque e sentar lá, ver o sol, ficar em uma cadeira, se eu quiser ir trabalhar em um clube à tarde, não vou trabalhar dentro da piscina, mas eu estou lá e tudo, faço minhas coisas. Eu tenho uma pausazinha, eu pulo na piscina, me enxuo, coloco minha camisa e trabalho de novo. Cara, isso não é nenhum demérito na atividade. A gente tem aquela sensação de que se eu sou um bom profissional, eu trabalho muito, eu tenho que chegar no final do dia exausto. é sinal de que você se arrebentou. E não é isso, cara, eu quero que você chegue no final do dia satisfeito. Essa é a diferença, satisfeito com o seu resultado na empresa, você fez o que precisava fazer e eu acredito que, como a gente trabalha remoto, eu também tenho um background super, super empreendedor, então, trabalha remoto, faz o que precisa ser feito, cara. se eu precisar fazer uma reunião cinco horas da manhã, cara, eu vou acordar e vou fazer. Mas se eu precisar também parar meu dia duas horas da tarde, cara, eu vou parar por alguma necessidade minha pessoal, ou eu tenho que ir no médico, ou eu tenho que fazer alguma coisa, ou eu tenho que acompanhar alguém em algum lugar, ou eu vou passar a tarde com minha mãe, que eu fui visitar ela, eu vou fazer. Mas se eu precisar também ficar até duas horas da manhã trabalhando em alguma coisa, cara, eu também vou. Então, faça o que você precisa, faça o que precisa ser feito. essa é a mentalidade. Agora, foque sim em entregar resultados, porque é uma relação de confiança. Então, cara, se você não está satisfeito com o emprego, não fica ali só fazendo hora também, ah, estou aqui em home office. Porque tem muito disso também, desculpa muito o gestor, mas tem muito funcionário, porque não é parceiro. O cara faz hora, não entrega resultado, a fala, ah, eu dou uma desculpinha aqui, deixa para lá. Tem muito disso também. Então, velho, se você está tendo essa confiança, é o que você falou, Cleito, eu acho que nós somos privilegiados, sim, de poder ter essa experiência, poder estar vivendo isso que a gente vive, trabalhar de qualquer lugar, cara, vamos dar valor a isso, né? Vamos dar valor para que os gestores não vejam e falem, poxa, vamos voltar a isso. Porque, então, daqui a pouco, vai ter uma empresa que vai ser só assim, essa empresa aqui é só daqueles caras que fazem hora, coloca eles no escritório, vai ser, coloca eles no escritório, e ninguém quer isso, todo mundo quer ter a liberdade de ir e vir e fazer o que precisa ser feito todos os dias para que a empresa cresça e você continue podendo ter essa oportunidade. Nossa, Cris, você me fez voltar no tempo, assim, lá para 2010 mesmo, na minha entrevista, quando eu entrei nessa empresa que já trabalhava assim, lá atrás, eu nunca esqueci a primeira coisa que me disseram, não me importa se você está na beira da praia tomando uma caipirinha de biquíni, o importante é que você me entregue o que a gente combinar, seja a hora que for, se você chegar no dia 10 e me entregar o que eu preciso, está tudo certo, se você quiser ir para a praia, ir para o parque, quantas vezes a gente ia trabalhar num café, todo mundo junto, e aí, isso, você falando, me fez perceber o quanto a mentalidade dessa empresa já era evoluída, de anos atrás, era super evoluída, né, o pessoal, era muito louco porque dentro da minha casa, eu trabalhando de casa, a minha avó, a minha mãe, na época, olhavam para mim e falavam, não sei, no banco, para mim, não sei, fazer uma compra, eu falo, gente, eu estou em casa, mas estou trabalhando, naquela época, não se tinha essa noção, não entendi, né, a pandemia fez a gente mudar muito essa visão e graças a Deus, fez as pessoas entenderem que a gente pode sim, entregar resultados de qualquer lugar, né, mas Cris, agora vamos usar aquela última pergunta que é mais inspiracional, aquela pergunta que a gente gosta muito aqui no InsiderCast, do fundo do coração, vamos lá, essa, chegou a hora de você abrir o seu pequeno coração para nós aqui, para a nossa audiência, para os nossos insiders e dividir com a gente quais foram os seus grandes desafios pessoais e profissionais e inspirar a nossa audiência aqui, todo mundo que está curtindo o episódio contigo, compartilha com a gente um pouco da sua história. Rapaz, eu tenho muitos, viu, então, para quem não sabe, a maioria das pessoas que estão na minha posição são pessoas que fizeram um MBA fora, estudaram em grandes universidades, tem uma grande formação teórica, né, eu costumo dizer que eu sou quase que 100% empírico, então sou da linha do empirismo aí, porque eu não venho de família privilegiada, né, então eu, com 10 anos de idade, eu vendia chup-chup, em Belo Horizonte chama chup-chup, em alguns lugares geladinho, sacolé, né, já vendi na porta, eu estudava de manhã, ia lá, buscava minha caixinha de isopor, voltava para a escola que eu estudava com isso, para vender para quem estava entrando no turno da tarde, fazia o final de semana, no final de semana, depois eu comecei a estudar e comecei a vender trabalho também, então eu estava na sétima série e vendia trabalho para o time de terceiro ano, eu garantia até a nota, acima de oito eu garanto, vocês me pagam aí cinco reais por cabeça, eu estudava a matéria no terceiro ano para fazer, então já fiz muita coisa, já estudei programação por conta própria, já abri negócio e fechei, enfim, na área de estudos, eu sempre estudei em escola pública, a minha vida inteira, nunca estudei em escola particular, quando eu fui estudar em uma escola particular, foi quando eu pude pagar, então eu peguei e consegui fazer uma pós-graduação, eu formei em gestão, nem sei como é que chama, mas é um curso tecnólogo de administração de dois anos mesmo, eu me formei porque eu peguei bolsa de 100% do Enem, depois eu acabei fazendo FDC, uma especialização em marketing, mas tudo que eu conquistei foi acreditando primeiro que era possível eu mudar a minha própria história, e eu não falo isso em piegas não, foi porque eu realmente sempre acreditei, uma das coisas que eu aprendi com a minha mãe é que, cara, você primeiro tem que acreditar que você é capaz de fazer, saiba que a vida está aí para te dar tudo, mas saiba também que você tem que fazer por onde, então, eu tive que vencer muitos medos, muitos bloqueios mentais que normalmente a gente tem para poder estar onde eu estou hoje, e vencer medo é assumir risco, risco que outras pessoas não assumiriam, de largar boas posições, eu já larguei, minha vida mudou alguns anos atrás, quando eu abri uma startup em BH, e eu tive que largar emprego, startup, larguei MBA, tive que pegar meu acerto e devolver eles o dinheiro do MBA que eles me pagaram, e aceitei ganhar R$ 1.500 por mês, que era o que dava para a gente fazer a retirada na nossa startup. Foi muito difícil, tudo que eu tinha conquistado, carro eu vendi, comecei a andar de motinha, depois de bicicleta, abrimos um escritório dentro de um quarto, onde era meu quarto, na casa dos meus pais, só que a gente fez tudo muito bem feito, eram três pessoas muito engajadas, e com oito meses a gente acabou vendendo o nosso negócio para Rock Internet, quando, nesse caso, eu assumi minha primeira posição como CEO, sem estar preparado para aquilo, a verdade era essa, tomei muita porrada dos alemães, muita porrada, de você chegar em casa e querer chorar e falar que eu estou passando por isso, mas olha, engole e aprende, como o Richard Branson fala, se alguém te pedir para fazer algo, aceite e aprenda no caminho, então eu sou muito disso, se eu não sei fazer, eu vou aprender, eu não preciso saber tudo, mas eu tenho que ter a capacidade de querer aprender tudo, a disposição de querer aprender, não precisa ser o melhor, mas tenha a disposição de aprender e trazer os melhores com você, eu acho que é um pouco disso, então se eu poderia deixar uma mensagem para todo mundo, independente da situação que você está, o emprego que você está, com o chefe chato que você está, uma situação que você queira mudar, querer é o primeiro passo, mas ir atrás é o mais importante, não adianta eu ter um projeto lindo, ter uma empresa linda no papel, um Excel maravilhoso se eu não executar isso, então, cara, assuma riscos e vá atrás, só assim, a gente não tem nenhuma garantia, não existe forma de sucesso, qualquer risco que você vai tomar, o próprio nome diz, eu não tenho garantia que eu vou ter sucesso naquilo, você pode se ferrar, cara, mas eu penso assim, worst case ever, tudo que eu vou fazer, qual que é a pior coisa que pode acontecer nessa minha decisão? Cara, é eu quebrar, tá bom, eu estou preparado para quebrar? Ah, estou, então eu vou fazer, cara, não, se eu quebrar, eu me mato, então eu não vou fazer, cara, então, em tudo que você for fazer nessa vida, pensa, velho, qual que é o pior cenário? Você vai estar preparado para o pior, se não acontecer o pior, ótimo, pense no pior e execute para alcançar o melhor, sabe, não é questão de, ah, está sendo negativo, não, eu estou tendo uma visão do que pode me acontecer para eu assumir os meus riscos, né, para tomar a decisão, mas eu vou executar para fazer acontecer, né, quando eu larguei tudo para montar a minha startup, eu não tinha opção, ou dava, ou dava, se não, eu estava todo quebrado, devendo até que eu coloquei tudo ou toda a energia naquilo, mas era para dar certo, se não tivesse dado, velho, eu estava pronto para o pior, mas deu, porque eu executei com maestria para fazer acontecer, pessoal, infelizmente, nós tivemos um probleminha técnico com o Cristiano, né, como a gente sabe, ele estava, ele está fora do país fazendo a gravação, então foi uma gravação extremamente remota, eu acredito que ele tenha tido algum problema com a internet do hotel, mas como ele já deixou o recado final, a gente vai continuar daqui, tá, pessoal? Pessoal, as redes sociais do Cristiano, como a gente sempre pede para ele, o convidado, deixar no final do episódio, é Cristiano Soares, você encontra ele no LinkedIn, e eu vou deixar o link, como também eu sempre deixo, aqui embaixo no vídeo, tá bom? Para vocês poderem entrar em contato com ele por lá. Olha, Cristiano, eu sei que você não está me ouvindo nesse momento, ao vivo, mas eu agradeço muito por você ter compartilhado seu tempo e seu conhecimento com a gente, acho que foi um papo que gerou muita identificação do nosso lado aqui, porque realmente a gente acredita muito que o modelo remoto, ele veio para ficar, mas tem que ser um modelo remoto de maneira humanizada, tá? Não tem como a gente trabalhar remotamente sem ter a compreensão e se ter empatia e a flexibilidade também dos nossos empregadores. E como insight final, eu deixaria aqui o seguinte, as pessoas querem ser livres em todos os sentidos, e a liberdade passa pela flexibilização no trabalho também. E olha, liberdade não é libertinagem, o que eu quero dizer é o seguinte, as pessoas querem ser livres, mas elas já entenderam que elas precisam ser responsáveis e assumir a responsabilidade pelos seus atos. Isso significa também o seguinte, que sim, eu quero trabalhar em horários flexíveis, mas eu sei que eu tenho que ser responsável o suficiente para entregar os resultados que a empresa me pede. Então, empresas, fica de olho nessa dica, e agora eu agradeço a vocês insiders, bar Rodrigues, e eu deixo agora a bola com o Fábio Oliveira. E aí, tudo bem, Fábio? Valeu, Cleiton Lúcio. Estou até com medo das pombinhas estarem me monitorando aqui, então está essa moda de drone, as empresas vão começar a mandar drone aí nas casas das pessoas. E aqui em Oz, as pombinhas podem estar me monitorando. Estou com medo, estou com receio, mas eu queria agradecer hoje por participar desse Insidercast, agradecer o Cris, agradecer a Bia, que trouxe o Cris aqui para a gente, e agradecer ela, Bar Rodrigues e os insiders, não posso esquecer dos insiders, você que acompanhou a gente até aqui. Obrigado, Bar. Obrigada, Fábio, obrigada, Cleiton, obrigada, Bia, Cris, muito obrigada por trazer nesse episódio elementos que eu tanto admiro, espero que a gente tenha ajudado os insiders a entender ainda melhor toda essa questão do Anywhere Office, que passa pela liberdade também que o Cleiton trouxe aqui, e que é possível juntar coisas que a gente ama, como trabalho, como viajar, como ser quem a gente é, sem ter essa questão de estar sendo vigiado ou não. A gente pode ser quem a gente é e entregar o nosso melhor, da melhor forma possível, onde a gente estiver. Eu acho que esse, além dos outros tantos insights que eu tive ao longo aqui do episódio, é o meu recado final. Queria agradecer mais uma vez a audiência de vocês, insiders, por vocês estarem com a gente aqui em mais de 220 episódios neste um ano, e deixar aquele disclaimer final básico, né? Se você tiver uma dúvida, sugestão ou crítica, atenção, o nosso e-mail mudou, é contato arroba insidercast.com.br que é o mesmo e-mail se você quiser contribuir aqui com o nosso projeto, se você acredita na nossa iniciativa e quiser colaborar com um Pix, vou repetir para você, é contato arroba insidercast.com.br e se você tiver uma produção para fazer, se você quiser o nosso jeitinho insider de fazer podcast para a sua empresa, para a sua comunidade, ou para você mesmo, por que não? Entre em contato com a gente também pelo mesmo e-mail. Queria agradecer mais uma vez a audiência e a gente se encontra num próximo Insidercast. Até lá!